Carro Veneza, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Nissan Barigui Seminovos, que é um seminovo de qualidade, então vem para a Nissan Barigui Seminovos, aqui tem a maior variedade em estoque no pátio, vale a pena você vir para cá, o seu próximo carro está aqui, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Nissan Barigui Seminovos, este Ford Fiesta 1.6, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2012, está impecável, por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, agora olha só esta Livina, Nissan Livina, esta é uma SL 1.8 2013, é câmbio automático, está impecável, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, agora olha só este Peugeot, Peugeot 408, este é um Fellini 2.0, o ano dele é 2012, é câmbio automático, está maravilhoso, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Seminovos, mais uma super oferta, Chevrolet Onix 1.0, este é um 2016, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, mais uma super oferta, Nissan March, este é um SV 1.0, o ano dele é 2017, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900, a Nissan Barigui Seminovos, o seu Seminovo recebe a melhor avaliação do mercado, aqui tem a melhor equipe de vendas, preparada, pronta e esperando o seu contato, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Figa de Palio, este 1.0 é um Atrativ 2014, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 650, só R$ 650, agora para fechar as ofertas da Nissan Barigui Seminovos, nós preparamos para você este Nissan Versa, este é o modelo Nik, 1.0 2016, por R$ 48.900, apenas R$ 48.900, apenas R$ 48.900, então para fechar um grande negócio, para você trocar de carro, você precisa vir para cá, vem para a Nissan Barigui Seminovos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.